E o 100% motor traz as novidades da Automec 2019. Confira com a gente! E a revista 100% motor, caminhando aqui pela Automec 2019, achamos aqui o Luiz Merlin da Napro, que tem um pioneirismo no segmento de equipamentos para diagnósticos, diagnósticos automotivos. Como é que está Luiz, o segmento? Olha, o segmento está bem concorrido, bem disputado, mas a Napro continua mantendo aí o seu pioneirismo, mantendo a vanguarda em desenvolvimento. Lançamos há quatro anos atrás o primeiro diagnóstico brasileiro para veículos híbridos e hoje aqui estamos colocando o pioneirismo novamente, lançando o primeiro diagnóstico para veículos elétricos aqui no Brasil. E uma parceria aí nossa, juntamente com a CAOA, que forneceu esse veículo, nos deixou animados com essa beleza que está aqui do lado, que funciona perfeitamente, como pode se ver aqui no scanner da Napro. É bom ter um parceiro como o Carlos Alberto de Oliveira, porque ele é bem astuto, ele lá atrás já enxergava essa tecnologia, esse mercado de automóvel, E agora, ele junto com a Sherry, está trazendo essa experiência para vocês, essa tecnologia, para que vocês possam colocar no mercado de manutenção de automóveis, equipamentos que vão diagnosticar os problemas. É bem assim? É bem assim. O Carlos Alberto de Oliveira, realmente, é uma pessoa que a gente admira muito, em termos de marketing, não tem palavras para dizer, ele é muito bom. E ele trouxe já várias montadoras para cá, agora trazendo a Sherry aí, juntamente, com a tecnologia dela, que é a última tecnologia em elétrico, parece que tudo indica que ele quer ser pioneiro nessa parte. A Napro está indo junto nesse vácuo, e a intenção da Napro é trabalhar junto com eles também. Quantos anos a Napro está no segmento de equipamentos para diagnóstico? A Napro tem 31 anos no mercado, formadas, a grande maioria dos funcionários são todos engenheiros, técnicos, e com experiência na área automotiva, vindo, inclusive, de montadoras próximas a nós, lá de São Bernardo do Campo. É isso aí, é a Automec 2019, a Napro está aqui com o Luiz Merlin, trazendo essa novidade.